O que eu pude perceber, eles estão trazendo conhecimento e algumas dúvidas estão sendo trazidas pelo próprio produtor. Isso, aqui o senhor Natalino hoje deu sorte, que nós estamos com um grupo de colegas que trabalham em áreas diferentes e que já estão ajudando ele em algumas questões. Na verdade é um pouco disso que nós gostaríamos com o próprio curso, estar mais presente nas comunidades, nos agricultores, em momentos distintos, pelo menos fazendo talvez um passeio sobre as principais tecnologias na forticultura. Tirando o anonimato, o agricultor no dia a dia, ele não tem um monte de problema que surge no dia a dia, os problemas surgem ao longo do ano, mas eles meio que se repetem, a gente mais ou menos já sabe que é dessa maneira. Então acho que aqui, de fato, hoje foi uma visita legal por isso e inclusive a gente pode pensar para o futuro mais atividades desse tipo, até reunindo mais produtores.